Bela Reinhê Iraiaiaki Maime Segui as pegadas na areia Brilhava o rochedo ao longe Encontrei-me com Caíme Oriê Sentado à beira do mar Encantando as conchinhas Oferecidas pra Iemanjá Iraiaiaki Maime Bela Reinhê Bela Reinhê Iraiaiaki Maime Saudade Angola, Brasil Cabo Verde, Macau, Portugal Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe Timor Oriental Timor Oriental CPLP de IP Viva as nossas origens Iraiaiaki Maime Bela Reinhê Bela Reinhê Iraiaiaki Maime Iraiaiai吉 Criado Reinhê Irai sticking a ver Iraiaii Ramjes people A prevenção Iraifi Bela Reinhê universo Amém.